Oi amor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu tô de volta, nem respirei pra falar, tá vendo? Que eu tô empolgada. O Bianca Responde, que é um dos quadros que vocês mais amam aqui no canal do YouTube, tá? E eu separei algumas perguntas aqui, eu recebi bastante, fiquei muito feliz, obrigado a todo mundo que mandou. Eu sempre abro a caixinha pra perguntas pra eu responder aqui no vídeo, lá no meu Instagram. Quem ainda não me segue, corre lá, é arroba Bianca Martins Blog, tá? Quase falei o da loja. E se quiser seguir o da loja também, é a Boutique Bianca Martins, tá bom? Na verdade, é o Instagram pras três lojas. Mas eu já não vou enrolar muito, eu quero que o vídeo seja rapidinho, pra eu conseguir fazer vídeos mais curtidos, mas tá sempre fazendo pra vocês. Bom, a Michelle, ponto oficial, underline, beijo Michelle, mandou aqui pra mim falando assim, vou inaugurar a loja dia 5 do 5, ou seja, dia 5 de maio agora, né, mês que vem já, me dá uma dica. Michelle, primeiramente sucesso, tá? Muita fé, muita força nessa nova jornada. O que eu tenho pra te falar é de dica, no geral eu vou te falar que é pra você não dar o passo maior com a perna. Se você não puder fazer uma coisa, não faça, tá? Porque às vezes a gente te empolga com aqui, com às vezes querer pegar o empréstimo pra poder botar muita decoração na loja. Eu não acho isso válido. Foca no conteúdo, nos produtos, porque não adianta você ter uma loja. Não sei se é o seu caso, tá? Mas não sei se é, não adianta você ter uma loja. E também não, né, não tenta levar pra um lado que às vezes não é. É tipo assim, deixa eu tentar explicar. Foca o teu dinheiro, o teu investimento em mercadoria. Porque a gente, o que a gente vende é a mercadoria e no começo de loja a gente precisa que esse dinheiro volte pra poder investir mais e trazer coisas novas. Então, invista bastante em mercadoria, tá? Tenha uma loja bem cheia à medida do possível, né? Porque aí você já vai conseguir ver qual que vai ter a saída melhor, qual que vai ser o estilo que as suas clientes vão comprar mais pra você poder reinvestir nisso. Foca bastante em peças básicas que sempre vendem, principalmente nesse começo, que você realmente precisa ver o dinheiro de volta. Como, por exemplo, peças pretas, vestidos básicos pretos, jeans, jeans sempre vende. Você vai vestir em calça jeans e pega jeans escura, básica. Investe nas que são mais limpas, nas skins. Que são calças que vendem pra escola, que vendem pra trabalho. Peças de inverno, tricôzinho preto, jaqueta jeans, cardiganos básicos. Tem coisas que sempre saem, tá? Tem vídeo aqui no canal falando as peças que sempre saem. Peças que têm um giro muito rápido. E foca mais nisso no começo, pra você conseguir ver o que vai ter mais saída. Lógico, tem que ter uma peça de brilho, tem que ter uma coisa diferente, botar na vitrine. Mas tenta investir em coisas que você sabe que é venda certa. E colocar Deus na frente. Eu não sei qual que é a tua religião, mas ora, pede a Deus pra te dar uma direção. Eu acho isso muito importante, né? Eu falo que as três lojas estão aí por causa de muito trabalho duro e muita fé. Acreditar que Deus tá na frente pra mim é muito importante. Eu não sei se isso vai servir pra você. E não tenha medo de trabalhar bastante, de correr atrás. Se você precisar ficar até mais tarde no horário, você fica. Nesse lançamento aí, nessa inauguração, eu te falo pra você fazer um coquetel. Eu te falo pra você divulgar bastante. Às vezes, aqui, pra mim, dá muito resultado colocar a moto de som anunciando na cidade. Faz uma divulgação bem pesada. Você pode até fazer um sorteio de inauguração pra poder as pessoas compartilharem e já estarem sabendo que você vai inaugurar a sua loja. Os mimos, né? Nas compras, você vai, com certeza, fidelizar a tua cliente dando mimo nas compras. Mas dê um mimo que a cliente vai lembrar de você. Como um acessório, um chaveiro com o nome da loja, alguma coisa que tenha o nome da loja ou um acessório que a pessoa vai estar sempre usando, tá? Então, faz um mimo também pros seus clientes. Que vai ser sucesso, vai dar certo. A gente vai moldando a loja na medida que vai tendo. A gente, quando eu comecei, por exemplo, eu trouxe muita roupa diferente. Por isso que eu falei das coisas mais básicas. E aí, eu vi que não saia tanto, que as mais básicas saiam. A gente vai se adaptando aos estilos. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Só assim, tem os pés no chão. Vai devagarzinho, um passo por vez. A gente vai subindo degrau pro degrau. E aí, você vai conseguindo ter as suas coisas direitinho. Não tem medo de trabalhar. E outra coisa, não olha pra concorrência. Não olha pro lado, tá? Não perde seu tempo olhando pra ver o que eles estão fazendo. Foca no teu, ó. Bota aqui no teu que vai dar certo, tá? Vamos lá pra próxima pergunta. A Cacau Carneiro. Beijo, Cacau. Tá sempre comigo aqui também. Perguntou se eu faria o empréstimo pra colocar a loja. Então, Cacau, eu tenho muito medo de empréstimo. Porque eu sou uma pessoa que eu não pago juros em nada. Mas, quando a gente abriu a loja, a gente fez o empréstimo, sim, de dois mil reais pra comprar mercadoria. A gente começou com dois mil mercadoria. Eu tive a facilidade, né? A gente teve essa facilidade porque o meu pai, pra quem não sabe, era marceneiro. E ele deu os móveis da primeira loja. Então, a gente economizou muito porque a gente teve os móveis, tá? E a gente abriu a primeira loja também dentro de um ponto que já tinha de móveis dele. Foi uma loja dentro de outra loja. Então, também a gente não teve um gasto muito grande pra montar a loja em si. Mas a gente fez o empréstimo. A gente não tinha dinheiro nenhum. Mas fez o empréstimo de dois mil reais pra poder colocar mercadoria. Dois mil reais não é nada de mercadoria. A gente tinha oito vestidos. Eu sempre falo isso pra vocês. A gente não tinha mercadoria de jeans quase nenhuma. A gente não tinha mercadoria nenhuma. Mas, graças a Deus, aquilo ali, um pouquinho que voltava. A gente sempre foi reinvestindo, reinvestindo, reinvestindo. E chegou onde chegou. Então, a gente fez sim. Mas eu faria empréstimo, Cacau, pra mercadoria. Eu não faria pra fazer um letreiro, por exemplo. Pra poder pintar uma parede, por exemplo. Eu faria pra mercadoria. Porque é isso que vai dar o dinheiro de volta. E eu também não faria o empréstimo muito grande. Que eu não tenha certeza que eu vá conseguir pagar. Esse empréstimo mesmo de dois mil, Eu lembro que a gente pagava parcela de cento e pouco por mês. E essa parcela de cento e pouco, Eu sabia que eu iria conseguir pagar, sabe? Então, é o que eu falei anteriormente na pergunta. Eu não piso onde eu tenho medo, onde eu não tenho certeza, sabe? Mas eu faria sim. Por causa de mercadoria, de colocar as mercadorias, Montar o necessário de loja, eu faria. Eu não faria para o superfluo. Porque devagarzinho a gente vai colocando as coisas, né? Mas, com certeza, eu faria do mesmo jeito que eu já fiz, né, gente? Mas, graças a Deus, a gente está aí com loja há nove anos. A gente não precisou fazer mais empréstimo. Foi só esse mesmo de dois mil. E, graças a Deus, quitamos rapidinho. Deu tudo certo. Com a parcela pequenininha, dá para quitar rapidinho. A minha amiga maravilhosa, que é até em Souton. Beijo, minha amiga. Perguntou quando que a gente deve investir na abertura de uma loja física. É... O mais rápido possível, amiga. Porque, olha só, a gente não tem um momento certo para nada nessa vida. É... Você... Quando você já tem o... Você acha que você tem um pouco de dinheiro que você possa, ou vai fazer o empréstimo, se for o caso. Que você vai conseguir pagar e vai conseguir abrir com o mínimo, né, necessário. Porque a gente tem que começar com algum dinheiro, né? Não é assim do nada. Mas que você vai conseguir ter o mínimo de mercadoria, o mínimo de... De... De móveis, né? Estrutura para você conseguir montar a cara. Mete a cara e abre. É... Eu sempre falo muito que a gente tem que começar com o que tem. Onde tem. Que falam muito. Ah, vai, você entra. Cara, vai aonde você consegue. Com o que você tem. E assim, o mais rápido possível. Quanto antes, melhor. Sabe? Você vai fazer o nome mais rápido. Então, amiga, se você quer abrir, cara, mete a cara e vai, sabe? Se você tem uma condição de colocar os móveis. Se precisar pegar um empréstimo, mas que seja pequeno, para você colocar mercadoria. Mas eu sei que você já tem mercadoria. Mete a cara e vai. Não tenha medo. A gente, quando a gente se esforça, a gente bota Deus na frente. A gente se dedica. E a gente não faz mal para os outros. Não faz para implicar com os outros. A gente trabalhando bastante, batalhando. Porque não é só abrir a loja e deixar lá e achar que ela vai crescer sozinha. Porque não é assim. Quando a gente corre atrás, não tem como não dar certo. A gente faz até dar certo, entendeu? A gente aqui foi assim. Porrada atrás de porrada, mas fez até dar certo. Então, não tem o melhor momento. O melhor momento é o agora. É a hora que aparecer um pontinho para você abrir, entendeu? Porque também é a hora que a gente quer abrir e não acha o ponto. A gente mesmo aqui, quando foi trocar o ponto de loja, a gente levou oito meses para conseguir o ponto. A de Paz, a gente levou para reinaugurar, né? A gente levou, acho que foram... De 2014, foram três ou quatro anos. Foram três ou quatro anos que a gente levou para poder achar um outro ponto. Que a gente sempre quis ter reinaugurar em Paz. A gente levou esse tempo aí. Mas a hora que você puder, corre, vai atrás e abre. Gente, para o vídeo não ficar muito longo, já vou fechar aqui. Mas vocês podem ir me mandando perguntas por direct. Eu vou estar sempre abrindo a caixinha ali e eu vou pintando e guardando para gravar para vocês, tá bom? Na verdade, eu estou fechando o vídeo porque eu também estou com fome. A gente vai dar uma saídinha agora. Mas eu acho que vídeos mais curtos aí são menos maçantes. Me digam aqui embaixo nos comentários se vocês preferem vídeos mais curtos ou vídeos bem longos, assim, de quase uma hora. Fiquem com Deus. Beijo enorme. Tchau, meus amores.